Música Até ontem ele só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem ele queria mulher solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Ele só queria viver a vida Muitas vezes causou feridas E com medo de se apaixonar Seu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de se apaixonar Seu coração ficou, ficou Mas foi no olhar dela Que ele se secou Jurou encontrou um caminho para seguir Foi só ele olhar para ela O mundo dele parou E a vida dele Mudou da noite para o dia Mudou da noite para o dia Mudou da noite para o dia Música Até ontem ele queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Música Hoje ele quer casar contigo Ele ser teu melhor amigo E tua mulher da vida dele E o coração dele se encorregou E o coração dele se encorregou Ele quer ser fiel a ti E a vida dele E a vida dele Mudou da noite para o dia E a vida dele Andar de mãos dadas pelo jardim Ele quer ficar contigo Até ao fim da vida dele Até o sol brilha mais E o coração vive a paz Que 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 o coração vive a paz Mas foi no teu olhar Que ele sossegou Jurou encontrou um caminho para seguir Foi o teu olhar Que o mundo dele parou E a vida dele Mudou da noite para o dia 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 Mudou da noite para o dia